E hoje é aniversário do Rancho Queimado, hein? Parabéns, município completo há 61 anos de emancipação política, agente trabalhadora, muitas paisagens incríveis. E arrisco dizer, local onde estão plantando as oliveiras mais impecáveis da América Latina. Os caras estão fazendo azeite sensacional em Rancho Queimado. Terra do Morango também, né? É, tem muita beleza natural. Parabéns a esse povo acolhedor que sempre nos recebe de portas abertas. Beijo, Rancho Queimado! Continuem fazendo a diferença em Santa Catarina e no Brasil. Inclusive agora nas minhas férias eu vou dar um pulo aí.